A diretoria da Confederação de Agricultura do Brasil e comitiva formada por seus diretores de federações da região Nordeste estiveram em São Luís, onde participaram de reunião com o governador Flávio Dino. Isso é uma honra para nós do Maranhão estarmos recebendo a Confederação Nacional da Agricultura, a direção e todos os presidentes aqui do Nordeste fazendo seu fórum, sua reunião de deliberação aqui em São Luís. E vem fazer essa visita de cortesia ao nosso governador, que eles reconhecem o empenho e a dedicação que está tendo com o setor primário, com o setor agrário do nosso estado. Durante a reunião, foi assinada a Ordem de Serviço para o Desenvolvimento no Estado de Cursos Técnicos em Agronegócios, em convênio entre a CNA e a Secretaria de Estado da Educação. Vamos fazer agora uma parceria para que as nossas escolas possam ser utilizadas nos finais de semana, feriado, ou seja, sem atrapalhar o normal andamento das aulas, mas vamos possibilitar o ensino tecnológico, o ensino rural para as cidades que tanto precisam e com isso a gente vai aumentar o IDEB, vai aumentar o IDH, vai aumentar a produtividade das nossas cidades, vai aumentar a força de trabalho, a capacidade de trabalho dos nossos cidadãos. O superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Daniel Carrara, falou sobre os cursos que serão instalados no Maranhão. E essa iniciativa, esse convênio com o Governo de Estado, vai nos ajudar muito a ampliar essas metas, tendo em vista que a maior preocupação nossa é que as instalações físicas tenham excelência e qualidade para a gente poder dar um melhor atendimento para esses jovens. A parte prática, a parte pedagógica, metodológica, esse é o nosso negócio, isso é o que a gente já faz há muito tempo. Para o governador Flávio Dino, o convênio do governo com o Senar é de grande importância para a produção agrícola do Estado. Isso significa mais oportunidades para que os produtores maranhenses possam ter acesso a conhecimento e com isso aumentarem a produção e a produtividade. Nós precisamos tirar a agricultura do nosso país, do nosso Estado, do patamar da mera subsistência. E isso só se faz com tecnologia, por isso é muito importante a visita de toda a direção, da Confederação Nacional da Agricultura e do Senar, no nosso Estado, para conhecer a nossa infraestrutura, a nossa logística e assinar esse convênio.